Capoeira Não tem, não tem meu camarada Nem ouro, nem prata Nem diamante, vale mais que a capoeira Não tem nada mais valioso que a capoeira Não tem, não tem meu camarada Nem ouro, nem prata Nem diamante, vale mais que a capoeira Não tem nada mais valioso que a capoeira Não tem, não tem meu camarada Nem ouro, nem prata Nem diamante, vale mais que a capoeira Não tem nada mais valioso que a capoeira Não tem, não tem meu camarada Nem ouro, nem prata Nem diamante, vale mais que a capoeira Não tem nada mais valioso que a capoeira Não tem nada mais valioso que a capoeira Sim, sim. 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 Sim, sim.